Podes ler, estou sem óculos. Senhor João, venho por meio desta carta a alertá-lo para um facto que se verifica mais ou menos há um ano. O seu filho António já não frequenta o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. António, se sabes, não fui eu que escrevi isso. O que estás aqui a fazer à porta? Podia ficar aí no quarto de hoje, mas... Não, não podias. Eu estou a ligar o quarto. Está aqui uma brasileira. Deixa. Você mora aqui? Sim. Não, eu passo aqui a minha parte do tempo. António. Eu lembro de ontem, Débora. Eu também me lembro. O que é que se passa, Johnny? O barco! Suca de merda! Achas que és o único assentidor, é? Cala a boca, futuga de merda. E vai achar tua roupa! Ok. Eu vou fazer assim. Eu tiro a t-shirt, a calça e a cueca e depois dou uma pausa. Desculpa. E você, quando volta para o Brasil? Amanhã. Volta logo. Bom, o dia é muito pouco nessa cidade. É muito pouco. É muito pouco.